A solenidade aconteceu na tarde desta segunda-feira aqui no Hospital Universitário e também contou com a presença do presidente da empresa brasileira de serviços hospitalares. Ele deu detalhes também sobre o investimento de mais de 21 milhões de reais que será feito aqui no hospital em duas obras importantes e que devem afetar e trazer transtornos, porque as obras seguem com o hospital ainda trabalhando. Aqui nós vamos ter duas etapas de obras que vão trazer uma dor de cabeça imensa para cada um de vocês que vivem o dia a dia do hospital. Nós vamos ter que acertar muito o jogo para minimizar o transtorno que isso vai causar internamente e muito articulado com a Secretaria Municipal, com a Secretaria Estadual para acertar os tempos dos momentos em que o hospital estará vivendo grandes obras. Nós vamos fazer uma enorme reforma do ambulatório, da clínica médica, da sala de hemodinâmica, toda a reestruturação da parte elétrica, os equipamentos cada vez mais pedem energia, as medidas de segurança do ponto de vista de funcionamento, segurança dos pacientes cada vez mais exigem investimento dessa natureza. Então são investimentos da ordem de 9 milhões e meio nessa primeira etapa. E há uma segunda etapa delicadíssima pela natureza arquitetônica do nosso hospital, do MAP, que é a reforma geral do centro cirúrgico para ampliar seis salas cirúrgicas, que vai custar mais 12 milhões de reais e que vai exigir um processo de acomodação e, como eu disse, de muita resiliência interna. É isso! Estamos não apenas comemorando os 49 anos de atividades dessa instituição, mas também inaugurando e dando início a importantes obras que irão aprimorar nossa assistência aos nossos pacientes do SUS e otimizar o trabalho dos nossos colaboradores. Hoje marcamos o início de uma nova fase com a inauguração da reforma e instalação de um moderno aparelho de tomografia e essa intervenção financiada pelo Programa de Reestruturação de Hospitais Universitários Federais, REUF, que foi essencial à necessidade urgente de substituição de equipamentos e garantia da continuidade dos serviços. Todas estas obras acontecerão ao longo deste ano e devem ser entregues a partir do ano que vem. Eu volto ao estúdio.